Vou fazer essa vitamina caseira super potente Essa delícia de hoje aqui me ajudou a engordar 8 quilos em apenas 30 dias É uma receita para ganhar peso de forma rápida, saudável Pra você que quer chegar no seu peso ideal Basta um copo por dia e manter sua alimentação de 3 em 3 horas Que ela realmente funciona Para começar a sua receita você vai adicionar 250ml de água Pode ser água ou leite Pode ser leite integral, leite de vaca, leite vegetal, enfim Ou faz apenas com água que também dá super certo Um copo ou um de água aí 250ml que eu adicionei aqui Vai precisar também do amedouine, gente Que é maravilhoso, excelente aliado aí Pra você que quer ganhar peso de forma saudável Porque ele tem muitas calorias Então por ser calórico, é um alimento hipercalórico Ele vai fornecer quantidade significativa de calorias Auxiliando no aumento de peso, além de ter proteínas É vitaminas e minerais, o amedouine É rico em vitaminas do complexo B, vitamina E Magnésio, potássio, zinco Que são importantes para o nosso metabolismo E nessa receita eu vou colocar apenas duas colheres do amedouine Ou você substitui por farinha de amedouine ou pasta de amedouine Então se você tem alergia a amedouine, substitua por farinha láctea ou neston Esse ingrediente pode ser substituído facilmente por mucilom Que eu estou utilizando aqui É alnutri Esse daqui, ele é maravilhoso Sabudeira de aveia, mas ele também é um dos principais ingredientes Que ajuda a abrir o apetite e contribui para o ganho de peso Além de ter muitas vitaminas Nessa receita aqui vai três colheres desse ingrediente Que vai deixar a receita uma delícia Que pode ser substituído por mucilom de sua preferência Aqui vai uma banana de fruta A fruta que acrescenta mais calorias também para a receita Lembrando que um ingrediente sozinho, isolado, ele não vai te engordar É a combinação de todos os ingredientes Que vai somar a quantidade adequada de calorias Tornando a receita mais calórica E contribuindo para o ganho de peso Então todos os ingredientes são fundamentais para a receita funcionar e te dar resultados Então vai uma banana aqui Você pode fazer com banana no abacate E vou colocar a aveia aqui também Para trazer fibras para a receita Então para quem quer ganhar peso E a receita ficar saudável e nutritiva Lembrando que a aveia isolada Ela não engorda É a combinação de todos os ingredientes Que vai tornar a receita calórica Então a aveia aqui Ela vai estar fornecendo vitaminas e fibras Para a sua receita Vou estar colocando aqui, gente Duas colheres Agora você vai Se quiser adoçar Vai uma colherzinha de mel Eu não vou adoçar porque a banana madurinha Ela já vai deixar a receita bem docinha É só passar todos os ingredientes aí No seu liquidificador Ou mixer Até a receita estar pronta Gente, essa receita fica uma delícia Você sempre me pergunta Qual o melhor horário para consumir a receita A quantidade E por quanto tempo Então eu vou responder aqui Calma Basta um copo por dia Eu consumi um ou dois copos por dia Mas um copo já está suficiente aí Porque é bem calórica E mantendo sua alimentação De três em três horas Não pule refeições Ela não vai substituir refeição Somada com o que você vai ingerir Ao longo do dia Café da manhã Lanche, almoço Ela vai ajudar a abrir seu apetite Contribuindo para o ganho de peso Por isso é importante manter a alimentação De três em três horas Para decorar aqui em cima Eu coloquei um pouquinho de amendoim Você não precisa fazer isso Foi só para decorar mesmo E não tem um horário específico Mas pode ser um copo durante o dia Em horário de lanche Ou depois do almoço Enfim Um copinho já é suficiente Essa receita é uma delícia E quando você chegar no seu peso ideal Você pode parar de consumir a receita Com 30 dias eu já consegui chegar no meu peso certo Depois eu parei É só manter suas refeições no horário certinho Você fica se alimentando no horário ideal Para café da manhã, almoço, lanche Tudo no horário certinho Para você conseguir manter o seu peso A dica de hoje foi essa Se gostou deixa o like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau